O mundo é o precipício, tirem os copos da calçada Tá reiado desde o início, nunca se importam com nada O mundo é o precipício, tirem os copos da calçada Tá reiado desde o início, nunca se importam com nada Aê, ó, é só um cíndio mais pesado da tribo que incendei, isso é batalha Caldeia, caldeia, caldeia É só um cíndio mais pesado da tribo que incendei, isso é batalha Caldeia, caldeia Demorou, 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 demorou É batalha da aldeia, então fica na encolha E depois da batalha, você não leva a folha E a gente vai chegando, me arrimar a borarão, não sou snob Vai cuidar de cachorro, pra ver se o sarutob Valente, aldeia, lá da folha, meu truta pra cá E a rima então agora, mano, mostra que é facata E cê não consegue, então eu vou te explanar Que cê não rima pra te sunade, não rima pra gata E aí, mano, agora cê fica a esma Rima pra te sunade com seu pensamento de lesma E aí, eu faço a rima agora, cuma Porque eu te mato, meu truta, você é ruim Assuma que você não manda bem, tu tá E agora, mano, eu vou chegando, minha rima só pra cat E agora vai vender seus adesivos Vou começar a fazer a rima mandando rons em chiquete Deixa eu passar esse trem aí, ó Deixa eu passar esse trem aí, ó Aí Salve, salve, rapaziada Vai, toma Brincadeira Eu vou botar no irmão Ó, ó Vai Falou balada gay, os caras estão balando aí, mano E aí, Ederson, tá nóis Tradicionado, hein? Não, a gente assume Eu faço rima pra Curenai, senão ela fica com ciúme Aê, cê tem que entender que nós se trilha trilha Porque a suma sim é um pai de família Então eu sigo bem tranquilo agora, não é lacaia Cê tá engolindo sapo, porque cê é o giraia Então entende agora, eu faço o seu carrasco E hoje aqui pro Choddy não vai ter um churrasco Entende? O que a gente vai fazer? Cê sabe que improvisa agora aqui pra compreender É desse jeito mesmo, tá ligado? Que cê sabe que de improvisado agora cê não vai pra combater É foda, mas tá ligado Aqui que é um conselho, Hélio Porque cê sabe que você ainda é velho Eu falei, tu giraia, tá ligado assim que vai aliado Porque pra mim cê não passa de um velho safado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Moda Refel 2-0 Refel A E-Família de verdade não entende porra nenhuma Eu gosto de Dragon Ball Só vez que eu vou te dizer Só vez que eu vou te dizer Ah, vamos Vai aí, solta a dor, DJ Não vou gritar pra nenhuma rima que não sei Vamos lá O certo é velho tarado Falei velho safado, ele não cansa É velho safado porque se velho não transa Aê, cê tá ligado mesmo como é o papo Porque agora, parceiro, cê é muito fraco Entende mesmo, agora tá sem sorte Abaixa a inclina pra você, hoje vai ser mil anos de morte É isso, cê tá ligado no asfalto Os caras enfiam o dedo no cu dele e ele grita pro alto Aê, cê tá ligado mesmo como é Então, independentemente Pra mim, cê deu migué A batalha da aldeia pode dar folha Só que o que ela não dá pra você agora Vai ser sua última escolha É foda, tá ligado como é, assim que chega Você reprovou no teste que essa aqui é floresta negra Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sanker Eu quero ver, eu quero ver Sanker Então, assuma Vai pedir pra belícia Pede a batalha e depois tá gritando Que delícia Ouço demais Para de falar que é o pai E agora eu faço a rima Meu rap não é convite Mano, agora eu vou falando Cê me chamou de dode Me deram o microfone e disseram Aqui mide E eu tô mitando Aí cê tá ligando E minha dúvida então Aqui que te carregando Sabe por que? Agora eu sou estorfo Te mato Cê é curenai não Cê só tem espírito de porco Terceiro 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 Eita galerinha viciada na bebê Sorta a noite Dia terceiro rounder Não consegue já Que eu falei de convite Cê chamou de giraida Tô virado no girai As mina gama o kit Ou gama kit Agora a rima não assusta Te mato Porque você só gama na puta Até esqueci O que eu ia falar É tanta brecha Que esse cara dá Que não tem como interpretar Isso aí que eu falo Nesse caminho O Tio de Cobocher Já tá arriscada Se perdeu nos espetinhos Aí cê é um jutsu de expansão do corpo Que se é diferente Precisa de um jutsu de expansão da mente Aí Eu tô fazendo meu improvisado Mas tá esse reclajado Igual eu mato meu salgado A expansão da mente Não vai ser crime É a expansão da mente Então eu expando Te batendo com o anime Preciso de uma punch Pra matar você Vai bem Preciso de uma punch Hoje é uma punch Então Agora eu falo É diferente Cê quer falar de anime Faltou cê ouvir Akira presidente E aí Agora eu te mato Na sessão Não é uma punch Agora é uma punchline É o Kira Mas tudo bem Não tá na pele Você é o Kira Hoje eu te mato E você me chama de L E é acabar pra você Akira é eficaz Matou você Polícia E as operações especiais Mas eu sou Shinigami Nesse convite E agora cê não é o Kira Barulho Para as irmãs Vem de adesivo agora Já tá vendo adesivo Fala suma Dois canta Entendeu Chega com nós Pra comprar Tamo junto família Quando eu te amo